Meu pai estava do outro lado da rua conversando com alguns amigos e minha irmã tinha dois anos de idade, minha irmã caçula, e ela atravessou a rua para ir encontrar com meu pai. Foi atravessar e de repente veio um carro com alta velocidade e ela foi atropelada. E ela foi lançada muito alto, uns dois, três metros de altura, mas foi muito alto. O impacto do carro jogou ela com uma distância muito grande e ela já caiu no chão morta. Então aquilo, eu vi, eu presenciei isso. Isso em Valadares? Em Valadares, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai desesperado, ele correu e veio muita gente no Brasil quando acontece esse tipo de acidente. Juntos a toda muita pessoas, então eram todas as pessoas da vizinhança ali. E minha irmã, todo mundo, ela tinha dois anos e muito conhecida ali pelos vizinhos, né? E minha mãe também chegou, quando ela viu aquela cena, minha mãe ficou desesperada. E as pessoas começaram a se aglomerar e na época veio a polícia e fez o isolamento local e minha irmã lá, exposta. E as pessoas falando, né? Morreu, atropelou e as pessoas, como conheciam-me. Minha irmã tinha dois anos, ela dos vizinhos e ela ficou exposta ali, as pessoas falando, comentando. E minha irmã, minha mãe desesperada, porque a filha é caçula e a mãe viu a filha naquela situação. E eu fiquei ali olhando aquele negócio, olhando para minha mãe, queria consolar minha mãe. E nessa situação, só que nessa época nós éramos inquilinos de uma serva do Senhor. E ela veio, e era muita gente que estava na rua. Ela veio e perguntou à minha mãe se ela acreditava que Deus poderia dar a vida a minha irmã. É uma noite. Sim. Ela, diante daquela multidão, ela pegou e não podia passar, porque quando acontece algum atropelamento que tem vítima fatal, o perito vem e faz o isolamento do local. Até isto. E ninguém entra, porque aí tem que... Pedir a frenagem do veículo, a distância, para saber mais ou menos... Fazer a perícia toda, né? E teve isolamento do local ali, e não podia passar ninguém ali naquelas... Aqueles isolamentos, né? E ela, mesmo com o apelo dos policiais que lá estavam, para ela não entrar, ela passou por debaixo da fita e botou a mão na cabeça da irmã, minha irmã, e orou, pedindo a Deus para que devolvesse a vida dela. E ela terminou de orar, e ela levantou daqui... Ele ia olhando, observando aquilo tudo, daquele desespero, e quando ela levantou, e já tinha constatado a morte dela, minha irmã. Sim. A polícia, quando chega, já olha, né? Então, porque aí não teve o socorro médio, porque quando tem vida, a primeira coisa que faz é prestar socorro, né? Sim. Mas naquela época não tinha ambulância, eu colocava no carro e... Exatamente. E ela orou, pediu a Deus que devolvesse a vida da minha irmã, e eu lembro que ela falou assim, Dona Lourdes, será que eu crê que Deus pode devolver a vida da sua filha? Minha mãe, minha mãe, naquele desespero, fala... Então, acho que ela nem sabia o que estavam falando, eu falei, eu criei. E ela orou, passou pelo isolamento lá, orou, pedindo a Deus que devolvesse a vida dela. Ela levantou. Quando ela virou de consta, minha irmã tossiu. Aí eles viram que a minha irmã estava viva. Aí, prestou socorro e levou para o hospital. Aí, dois dias, a minha irmã teve alta e... E voltou para casa e não teve nenhum gosto quebrado. Então, esse fato marcou muito a minha infância. Mas, peraí. Então, ela, naquele momento ali, vocês levaram ela para o hospital? Sim. Foi tratada? Quando a irmã orou, ela orou e levantou e virou de coça para sair do isolamento. Só que, quando ela virou de coça, minha irmã tossiu. Ah, entendi. Então, o senhor restituiu a vida para mim, irmão. Amém. Porque já tinha constatado a morte dela e estava esperando o... Rabecão. Sim, sim. Eu não sei como se dá o nome aqui, mas é o Rabecão. Aquele carro que vem e pega o corpo e tal para levar para o microtério. E quando as pessoas moram, não leva postal. Leva para o microtério. Não. O IML. Sim, aí, em vez de colocar no Rabecão, aí levou para o hospital, porque ela estava viva. Aí, ela teve alto dois dias depois e... Mas, foi um milagre e tanto. Revoltar a vida para alguém que foi constatado ali no asfalto, às vezes na terra ali, né? Era uma terra. Era uma... Que estava morta e voltar a vida e dois dias depois já está em casa, em alta. Sim. Então, esse fato marcou muito a minha infância. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri